Ahn... Toma essa poção aqui, coelho. Pula. Caraca! Caraca, mano! Caraca, velho! O bagulho voa! Ah, não, não pode não. Tô caindo, tô caindo, tô caindo! Que isso, velho! Olha essa poção! Tem um barco aqui embaixo, eu tenho que ter um barco. Ah, ah, ah! Ai, perdi, velho. E aí, fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. E dessa vez aqui, pessoal, eu estou trazendo pra vocês um minigame novo aqui no canal. E novo também no Minecraft, que é um minigame da Snapshot. Da versão, né, 1.8 do Minecraft, da Snapshot 14W08A. E hoje eu estou aqui juntamente pra jogar esse minigame comigo. O Cauê, ri aí, Cauê. Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal. Baixa memória, pessoal. E hoje eu estou aqui com o Authentic. Oi, Authentic! Caraca, que roupa bonita! Ah, obrigado! Caraca, você foi... A gente com... Nossa! Você está gato, hein, gata! É, você está meio Steve hoje, mas tudo bem. Ah, é que você não está vendo a minha skin, né? Galera, eu vou deixar na descrição o link do vídeo de ontem de polícia e ladrão pra você entender por que eu estou com essa skin aqui. De ladrão. Que foi muito fera o vídeo. Se você não conferiu, vai estar aí na descrição, ok? E, galera, é o seguinte. Esse minigame é... Vocês já viram aquele minigame dropper? Que você tem que ficar caindo e tudo mais? Só que esse daqui é um pouquinho parecido, só que um pouco mais difícil, galera. É, ele é mais difícil, né? Muito mais, na verdade, né? Sim, Cauê, muito! Ô, Tietê! Oi! Olha no meu olho. Estou olhando no seu olho de Steve? Estou olhando. Me beija. Não. Para! Não! Sai, Cauê! É, credo! Caraca, desculpa, galera. Vocês mereciam ver isso, ó. Tá bom, vou começar. Mas, pessoal, é o seguinte. Esse daqui é um minigame utilizando aqueles blocos de slime da Innova e Snapchat, que é aqueles trampolins. Então, no caso, olha, o que acontece? Quando a gente entra aqui no mundo, a gente cai naqueles... Naqueles negócios... Não, não, vou cair, morrer, 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 morrer. Ah, já morri, velho. Mal comecei e já morri. Mas, galera, é que entra o negócio do dropper, né? Que você tem que cair nele, que cair... Uou! E... E passando. Ai! Calma. Vai, vai, vai. Não! Ah, nasce aqui em cima, nasce aqui em cima. Ah, quebra e vem aqui embaixo da TP, sei lá. Faz alguma coisa. Ah! Tietê, Tietê, Tietê! Agora, agora! Vai! Vou passar, vou passar! Ah, vou conseguir, vou conseguir, vou... Ah! Nossa, morreu no bloco da... Trás! Ai! Sim, velho, isso daqui é muito... Ah, vai, 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 Tietê! Como é que você consegue? Vai, 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 vai! Calma, tem que ser no segundo plano. Ah! Meu Deus, fui demais, velho. Pera, eu vou já ir correndo, ó. Ah! Clica no botão! Ah! Já peguei o embalo. Peguei o embalo da corrida. Ah! Nossa, passei do negócio. Foi, 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 foi. Você tem que ir correndo, corre. Ah! Ai, morri no segundo de trás! Ah! Vai, vai, vai. Eu só não posso cair na glowstone. Ah, fui, fui! Ai, conseguiu. Ah, caí na lava. Vou morrer. Ah! Ah, morri, velho. Consegui, consegui. Eu detempei você e consegui. Pera, eu vou tentar mais uma vez, calma aí. Vai! Agora vai. Tô pegando fogo, tô pegando fogo, tô pegando fogo. Pera aqui, divulgou aqui. Calma, 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 calma. Foi, foi, foi. Agora eu vou conseguir, calma. Vem, vem, vem. Ah! Conseguiu, conseguiu. Vem, 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 vem. Sai da lava! Sai, sai! Uou! Sobrevivei, calma aí. É, conseguimos, conseguimos. Beleza, pera, pera, pera. O primeiro a gente conseguiu. Ó, pera aí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Foi. Tapinha pra apagar o fogo. Tapinha pra apagar o fogo. Você é um estilo muito feio, calma. Ai, magoa. Mano, é o estilo mais lindo do mundo. Eu sou o maior galudo. Calma, galera. O que que é isso aqui? É um pakur? É, tem um pakur. Ah, é pakur aqui, ó. Pera aí, rapidão. Ok, galera, eu dei um pequeno probleminha técnico aqui. Calma aí, é verdade. Posso falar o que aconteceu? Pode, pode. É o seguinte, eu tava lá, né, eu vi um gato e ele se chamava Rodolfo. E aí ele tomou um tiro, né, o gato Rodolfo tomou um tiro. E aí veio um bicho chamado Codofredo. Não, mentira, não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi que um querido cachorro, ele, da minha vizinha, ele estava latindo. E aí eu tive que empatá-lo, né. Desculpa, Altair. Ó, Tênis, que esse pakur é muito difícil, pera aí. Sim, mano, pera. Tenta, não, tenta fazer esse pakur no meio dessas negócios de slime aqui. Pula pro próximo. Não vai, velho. Ah! É impossível, velho. Ponto, ponto. Ai! Ah, acho que eu já sei. Pera aí, pera aí, pera aí. Acho que a gente tem que... Pera aí. Vai, pula nesse. Pula. Ai, pula. Pera. Agora pula no chão. Ah, é pra conseguir. Não, não. Pera, ó, desse daqui fica parado. Pula nesse, aí desse daqui, ó. Só que desse daqui já não vai... Ah, não, aí, ó, deu. Consegui correr. Tô fazendo. Uou, vou completar o pakur. Vai, cada hora vai um, hein, qualquer coisa. Você cair e dá TP no outro, beleza? Pode ser, então. Tem que esperar o... Parar de dar o TP, vem, calma. Beleza. Ha. Ah. Vamos terminar o... Não, eu caí. Pera, eu vou dar TP pra ti, velho. Barra. Fica aí, Cauê. Barra TP. Baixa a memória. Não, Cauê, você caiu, velho. Foi mal. Eu sou burro. Fica no shift quando você cair num desses blocos, que é a mesma coisa fazer parkur no bloco normal. Não, não é não. Não é não. Tá, isso prende. Vambora, Cauê. Vai. Falou, parkur. Checkpoint, mano. Uou. Olha. Bom. Prêmio do parkur. Ah, ainda quero o prêmio, cara. Quebra ele, quebra ele, quebra ele. Eu quero. Eita, você consegue quebrar? Não, não dá não. É, começa a quebrar aqui, não vai. Beleza, o que é esse? O que é esse? Jump bust, poções, né? Poções de jump bust. Level 2, winter pull, né? Winter pull. Toma essa poção aqui, coi. Pula. Caraca! Caraca, velho. Caraca, velho. O bagulho voa. Ah, não, não pode não. Tô caindo, tô caindo. Que isso, velho? Olha essa poção. Tem um barco aqui embaixo, eu tenho que ter um barco. Ai, ai, ai. Ai, perdi, velho. Meu Deus, pera. Caraca, toma cuidado, tem poucas poções, mano. Ainda mais pra nós dois, velho. Calma, calma, eu vou cair na água agora. Fiquei curioso. Olha, tem um barco lá embaixo. Sim, pera, vamos no barco primeiro, então, vai. Vem pela água, vem pela água. Ah, morri, mano. Caraca, eu fui tentar, tipo, dar uma de radical, de... Ah, não, garoto radical? É, porque eu não tomei todinho hoje. Eu vou cair, ó, e já vou entrar agora. Uou. Eu já tô aqui, a minha poção tá na minha mão. Eu tô comendo bala. Posso falar o nome da bala? Pode. Ela é de Mentos, ela é Butter Truffles. Ai. É boa. Vou falar, eu vou expor em bala, porque bala faz bem pro corpo. Sabe aqui? Tem uma... Mentira. Vamos... Como é que você tá daqui? Tá, eu também tô vendo. Não tem como subir por aí, velho. Ah, será que tem que tomar poção, Carly? Dá? Pera. Vou tomar. Ó. Uou. Sobe, é pro poção. Olha, tem uns baús aqui. Vem cá. Olha, tem uma alavanca de um, velho. Será que essa alavanca abre lá aquela sala do Parkour, Carly? Será? Olha, eu tô abrindo... Tô abrindo todos os baús. Beleza, vem. Vamos continuar ainda. Ah! Nossa, eu voei, 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 voei. Não! Eu voei. Ai, meu pai do céu, morri. Vamos morrer, Carly. Calma. Agora vai, agora vai. Tá, então, pera, eu entendi. Pega duas poções. Pega só duas, Carly. Ok. Ah, pera, deixa eu testar aqui a... Colocar. Não vai. Não coloca. Aqui tá... Coloque... Você, tipo, pode colocar no bloco de ouro, mano. Pode ser colocada no bloco de ouro. É, então... Mas ela só funciona no bloco de ouro? É, esse negócio novo das novas atualizações tá bem fera, né, Carly? Bem legal. Não, isso é muito bom, mano. Porque pode ser que a gente não... A gente ia atrapassear agora, provavelmente. É, sim, sim. Então, isso proíbe a galera de trapacear. Carly, será que você tá me dando um tapa aqui e eu não consigo subir? Vai, aí eu poupo uma poção. Vai, me dá um tapa. É. Vai, Carly. Ah, quase. Ah, não, não, não sobe o bloco, velho. E agora eu tô pegando fogo. Tá, toma uma poção, então. Vai, pula. Só que agora toma cuidado, Carly. Pelo poder da bala. Ó, toma... Não pula, não pula mais nenhuma vez, velho. Se pular, você tá ligado que você vai pro espaço. Calma, calma. Tá, não, não pula, não pula. Vamos dar uma olhada no... É que eu vou tentar de pular? É, não, então. Dá mó aflição, velho. Quando você quer... Você tem que pular, mas não pode, velho. Eu quero pular no bloco. Não. Eu tento me empurrar, me empurrar aqui. Deixa eu pular. Ó, tem um aqui, ó. Tem um slime. Pula nesse. Uuuu! Ah, vou cair, vou cair, vou cair. Só não anda, só não anda que você cai no bloco de novo. Uuuu! Calma. Ah, 17 segundos. Deu um pulão com ele. Caraca, mano. Aqui, ó, eu disse, consegui, consegui, consegui no segundo, consegui no segundo. Como? Aqui, é só você pegar o... Ah, o... Põe... Ah, pronto, cai em cima do bloco. Ah, beleza. Calma. Calma, eu vi que lá em cima tem uns blocos, mano. Vai, vai andando pra esse lado do bar. Ah, droga. Você voou? Faltou num segundo. Nossa, pera. Calma, calma, posso cair no bloco certo. Eu caí no bloco certo. Nossa, eu sou muito pró. Eu vi a cair nas partículas. Beleza, Calê. Agora é o seguinte, eu vi que ali em cima, velho, tem aquele negocinho de lã ali, tá vendo? De lã não, de slide. Será que a gente tem que vir correndo? É, toma uma poção e vai correndo, velho. Pera aí, pera aí. Não, calma, tem que ser pró. Tá. Calma aí, razão pra dar raid, velho. Eu tenho nove razões pra dar raid e você tem oito, velho. Vai. Então vai. Vai. Uou, deu certo. Uh, 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 consegui, consegui. Tá, me espera aí, tô indo. Tá. Minha poção. Uou! Subi, 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 subi. Fica shift. Ai, subi. Tá, agora vamos tentar naquele. Pera, pera. Ah, tem que ir correndo. Ai, 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 calma, calma, calma. Tem ainda 30 segundos aqui no meu. Tá, tem que pular pro outro. Consegui, consegui, consegui. Uou! Tô indo, Cauê, calma. Espera, espera, eu tô indo. Calma, já tô aqui, já tô aqui, calma. A gente tem que ir rápido antes que a poção acaba. Ah, eu tenho mais 20 segundos. Vai, vai, vai. A minha tem mais 20 aqui. Você tem outra poção aí? Não. Ah, caí. Ah! Boa, boa, boa. Ai, mais 18 segundos, Cauê. Não, de novo, caí. Calma, pera, agora vai lá. A gente tem que pular pro próximo. Calma. 14 segundos. Vai! Ai, acho que eu consegui. Ai, não, 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 não. Ah! Consegui! Consegui, consegui. Ah, eu pudei atipar em você, graças a Deus. Vai, vai, vai. Não! Não! Não, amor, eu caí, caí, caí. Não! Eu caí na água. Ah, tu espera dar atipar, ver se você consegue subir ainda. Não, eu tô aqui na água, velho. A gente tem que se matar agora. Não tem mais poção, velho. Não acredito, velho. Vem cá Cadê você? Você que fez eu perder Caraca, como é que você conseguiu me acertar? Não Não, não, não Eu morri, velho Você me matou, Cauê Ah, pera, eu vou pegar uma expulsão Dessa vez eu vou pegar 15, velho Deixa só uma Se a gente perder todas, multiplica no criativo Vem, Cauê Agora a gente pegou o jeito, vai Nossa, galera, vocês estão vendo como é que é, né? Funciona assim, ah, se a gente perder, a gente pode pegar no criativo ali, né? De leve, ninguém vai perceber Tá, eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou voltar o vídeo quando a gente estiver lá no segundo Porque tem que passar por essa parte aqui toda de novo Já volto Beleza, galera, já estamos aqui no segundo novamente, né, Cauê? E ainda tem mais Não, 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 eu quero que você fale quem conseguiu subir, eu tenho Por favor Você vai, então agora é o seguinte, vamos, Cauê Vai correndo e pula Ai, pulei errado Vai, não, não, não Agora vai, deu certo, cai, cai Não, como eu morri? Eu morri no bloco de slime, ah, não, não acredito Ah, já volto Que novo, galera, vamos lá Vai, Cauê, pronto, finalmente, temos 30 segundos Não, 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 tá difícil, tá difícil Mas agora a gente vai continuar Faz o seguinte, Cauê, pega o sprint, vai correndo e pula Acho que foi, acho que foi, acho que foi Acho que eu consegui Acho que eu consegui Acho que eu consegui Pera, pera Consegui, consegui, consegui Cai, agora cai no outro ali da frente Ai, meu Deus, meu Deus Ah, consegui Consegui, Cauê Vem Uou, nossa Tanto de poção que eu tomei, velho Caraca, aí a poção tinha mais simples Você conseguiu pegar o pistão? É, eu peguei Olha aqui, Cauê O bloco de ouro aqui, ó Boa Alavanca Bonus room Eita, abre Yeah, olha aqui O que tem aqui dentro Aê Quebrei Tem uma bigorna E tem Olha, armadura, Cauê Pega uma aí, eu pego outra Não, boa Fertile filing, mano Tipo, dando Pra não cair de altura Vamos dividir as poções Vai, pega esses aí Nossa, eu to lotado de poção aqui ainda, Cauê Meu Deus Tá, vamos dar um checkpoint aqui Dar um checkpointinho da galera Pera aí, pera aí que eu to atrás Pronto, vamos Ah, templo Ah, divo Templo divo, Cauê Esse daqui é o templo divo Deixa eu separar Ah, eu caí pra ver que tinha Eu morri Não, 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 não Ah, caí Sobrevivi Eita Ah, sobre Eita, eu sobrevi Não Olha Ah, sobrevivi, Cauê Boa Boa, mano Boa Ah, vem, vem É, já que a gente conseguiu, né Isso é um vulcão, velho Não sei O que será isso, Cauê Ó, tem duas entradas Tem uma ali também, ó O que que é aquilo? É, então Será que O que que tem nesse lado? Esse daqui tem um trampolim, velho Tá, eu vou Eu vou pular aqui dentro dele Vai, Cauê Pula Eu vou na outra, eu vou na outra Uou Ah Ah Pera, pera Tem um negócio aqui dentro, velho Ah, para de pular Ok, Cauê Tem uma parada de O que, o que, o que De redstone aqui, velho E ouro Tem blocos de ouro aqui Será que eu Vai Tô indo aí Pulei para esse lado Olha Tem uns negocinho de ouro aqui Eu não sei muito bem o que é Ah, mas beleza Eu ainda tenho poção de jumping daquele Eita, pera Olha, Cauê Uma passagem secreta aqui Calma, vamos Abre, abre isso Aperta ali Ah, abri ali Ah lá, vai estourar Calma Uou Bora, Cauê Olha aqui, mano O que que é isso Ah, olha, mano É uma passagem secreta Para Nossa, tem super jump aqui, velho Pera, eu vou pular embaixo Nossa, eu quase morri Pega aqui, pega aqui Nossa O que que é erupit vulcão? Ah, mais poção de pulo Erupit vulcão Não sei, mano Pode ter um bloco ali O bloco de ouro que você pegou Pode dar sorte Tá Vamos pular agora Então, pera Deixa eu tomar poção de jump Vai Ai, cai errado Ai Ai, meu pai do céu Pera Ai, eu tomei poção de speed Eu sou burro, velho Pera, speed e jump A de jump é essa daqui Vai, Cauê Agora eu vou aí Nossa, meu Deus Meu Deus, meu Deus Caraca, eu fui nas nuvens, mano Ah Nossa, eu não morri Essa A botinha protege, Cauê Meu Deus Ainda bem que a gente encontrou o quarto do bônus Tá aí, Cauê? Cauê Cauê Beleza, galera O Cauê voltou aqui Ele tinha caído Cauê Ai, 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 ai Eu caio, eu caio, eu caio, eu caio, eu caio Não Mano, eu to tomando poção de speed toda hora, velho Jump bust é essa daqui Você é burro, hein É, mas eu sou, velho Ah, subi Pera, eu vou passar da nuvem Vou chegar Não Não, 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 não Errei a nuvem Calma Ah, morri, Cauê Vou dar TP em você, velho Não dá pra fazer isso de novo Barra TP Vai, Cauê Ai, eu errei Ah Ah, vai, entra Uou Sobrevivi, sobrevivi Pera, deixa eu tirar as poções Essa daqui é de jump, mano Essa que eu tô na mão é de jump Beleza? Ai, quase que eu consegui Quase, 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 quase Ah, mano Errei a nuvem de novo Volta, 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 volta pro vulcão Ai, caraca, não dá, velho Dá sim, aqui, ó Passei, passei Ai, quase Quase, Cauê Quase acertei a nuvem Ah, pula de novo E vai andando pra trás Depois um pouquinho pra frente Cheguei, cheguei Dá TP Não, eu pulei Eu pulei, velho Ai Vai acertar Nossa, quase, velho Vai, vou dar TP pra ti de volta Calma, vai, vai Pera, deixa eu tirar essas poções de speed daqui, ó Jump, jump Tá, essa daqui é de jump Vai, vou pular, Cauê Você tem que pular Ah, eu botei Você tem que ir andando pra trás E tipo, indo pra frente E fazendo as manobras loucas aqui Ah Consegui, consegui Conseguiu, pera Boa, boa, boa Aí, cheguei Cheguei aqui também, beleza Espero passar o efeito Ai, meu pai do céu Não, não pula ainda, não Tá, pera Eu vou Não, eu vou tentar pular pra aquela ali Ah, eu pulei errado Tô indo Vou cair, vou cair Ah Vai, autentic Boa, 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 boa Ah Morri, velho Dá TP Não, morri Não acredito Não Olha, a gente voltou Vai, eu vou tentar ir de novo Ah Vai, autentic Uou Vai, vai, vai Pula, pula Ah, você caiu Agora vai ser difícil, mano A armadura tá pesando, velho A armadura tá pesando Ah Nossa, caiu Até a gente conseguir subir lá naquele vulcão de novo Calma, calma Consegui Ó, pulei Boa Ó, fiz tudo certinho, ó Fui nos trampolins Vamos pular Ah, já vamos pular aqui direto A gente tem as poções É, é só ir um pouquinho pra frente, ó Vem, segue É só ficar bem aqui, ó Toma a poção de pulo Aí você fica bem aqui na frente, ó Aí você já pula Aí você bate na nuvem E entra dentro do negócio Nossa, pro, hein Agora vai Ah, ah Subi, subi Tô aqui, Cauê Dá TP A gente já tá até em cima da slime Só dá TP, velho Só dá TP, velho Tá Só dá TP Beleza, vai Vou pular pro outro lado Vai um de cada vez A gente guarda Guarda Checkpoint Fui Calma, 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 calma Calma Olha, eu já tô vindo até a outra parte do mapa ali Vai, eu tenho a gente Nossa Nossa, morri Vai, fica aí Só dá TP Vem dar TP Vem dar Agora sou eu Vai, vai, vai Vai, só vê isso, Cauê Confio em você Calma, calma, calma Cara, você pula tão alto que eu não te vejo, mano Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, eu caí no errado Então vem, dá TP Peraí, vai, vai Pode ir Cuidado pras posições de não acabarem, mano Peraí, 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 peraí Outente, peraí, peraí, peraí Ai, peraí, peraí, peraí Vai Que que você vai fazer Não, peraí, peraí Não dá pra pular pra lá, Cauê Não, pera, dá, dá sim Eu tô com velocidade Não, mas é muito longe, velho Ah, é verdade Pode ir, pode Tá, vou, vou ir Achei que eu era Jesus Mas você não é, Cauê Vai, vai, outente Que você consegue Ai, consegui, consegui Dá TP, Cauê Ó, consegui, boa Marca spawn Marca spawn aqui com a gente Marca spawn É, fica aí Que agora eu vou pular pro próximo Pera Agora eu vou pular de novo pro próximo Eu sou tipo um spawn, né, galera Tão vendo que eles tão me usando Ó, um, dois, três E pulei Uou, eu tô subindo, Cauê Calma, 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 calma Você conseguiu? Pera, pera Ah, não sei Parece que Não, errei por um Ai, calma, calma Por um Pera, Cauê Vou dar TP, pera Calma, meu Deus Vai, Cauê, sua vez Tenta Calma Calma, calma Olha no meu olho Tô olhando, vai Vou dar o tapinha Pera, vou dar o tapinha Eu ia te dar um tapa pra você Você ia pegar impulso Vai, Cauê É só cair ali, mano Nossa, caí longe Nossa Nossa, morri Pera, pera, calma Ainda não pula, não Pronto, pode pular Peguei minha poção de jump aqui E Vai Vai, vai, vai Cara, é muito longe isso, velho Vai Nossa Acho que agora vai, Cauê Passei, boa Pode dar TP Conseguimos Boa, 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 boa Beleza Você tem que ficar parado aqui Shift Beleza Agora é só pular pra aquele outro Fica aí, Cauê Fica aí Que eu vou pular Não, nem precisa, mano Só speed jump Nossa, mano Eu dei um jump sinistro aqui pra cima Dei, dev point Tem que marcar também Point aqui Uou Cheguei, cheguei, cheguei Ah, checkpoint Checkpoint Beleza E aqui tem Hint Pronto Ah, botão De slime Beleza Esse daqui Ah, que tem isso Posso pisar, por favor Vai, pisa Pode pisar Eu dei Ai, que legal Caraca, caraca Caraca, caraca Caraca, mano Nossa, eu tô vivo Eita Olha, eu tô vivo Cauê Olha, eu tô vivo É tipo um dead dropper Nossa, é aquele Mas eu tô conseguindo Caindo aos poucos Mas galera Beleza Esse mapa aqui Vai ficar pro próximo vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça Deixar seu like favorito E não se esqueça De passar no canal Do Cauê também Esse novo minigame Épico Da versão 1.8 Ok E é basicamente isso Cauê, quer falar alguma coisa? Agora eu falo o seguinte Eu amo alpacas Obrigado Eu também Cauê, eu tenho 19 razões Para dar rage Cara, e eu não dei Meu Deus Eu sou muito Muito ruim Esse negócio É muito chato Pera aí Tô tentando aqui Mas é isso Galera Fui Tchau